Opa, olha a sorte! Não era essa intenção, mas deu certo, Sandoval jogando para a frente, para o camisa 18. E aí, vai ser. Finalmente, a bola chegando. Gol! Gol! O Supernado levando aí o seu primeiro gol. Estreio, hein? Abandonaram o lance, a bola. Vamos ver quem fez o gol. Vai parecer que nem varia o lance. São Caetano, 1 a 0, aos 12 minutos. Gol! 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 Pesceza, número 9, fazendo o primeiro gol do jogo. E o 9 é o... Klayson. Francisco Alegres. Vitor 16, Gabriel Souza. Qual é o Brasil? Não é Recife, mas o jogador de semelhante, jogou uma pala fora, 18 minutos, nesse jogo. A gente jogou em direção a área e apenas na direção, não significa passe. Quase que o caminho do jogo ficou com a posse de bola. A gente jogou em direção, não é Recife, 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 não é Recife. E agora vamos para o empate, a origem do gol. A primeira batida. Por que isso vai dizer isso? Que impressão do que isso vai dizer? 20 minutos. Atenção. Gol! Empate do Roteiro Sobernato. Eu que sei, melhorando. 20 minutos. Temorou um pouquinho aí, gente. Vamos. Não, 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 não. E quem jogou a bola para fora? Infelizmente, a alternativa do ao rio. Penalto, penalto. Dessa vez, Alex Reinaldo. Cruzou aí. A bola bateu na mão. E justamente o do Gabriel Souza. Estamos com 34 minutos. A camisa nobre é o Cancho. 35 minutos. Por enquanto, antes da cobrança do penalti, São Caetano. Tem um, pode, o Sobernato também tem a origem do gol. Aos 35 minutos. dois. O Luiz Cepó. Para não haver vazão de ar. Atenção. Gol! Camisa número nove. Três. Segundo gol. 35 minutos. É por voo. Tocada no jogo. Esporte do São Bernardo. A de São Caetano. Juro Raul. Dois. Brincel. Um abraço e até a próxima oportunidade. Boa tarde. Tchau, tchau.